Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma K-Lit Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes que você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia do CSGO.net. Tô hoje com 10.72 dólares. E hoje, meu objetivo aqui é tentar aproveitar, transformar esses 10 no máximo possível sem ripar, cara. Manos, eu vou tentar algumas táticas bem diferenciadas hoje aqui, cara. Então não faça o que eu vou fazer, porque é loucura. Então bora lá, pode ser que eu me deu mal. Mas eu já vou começar a abrir 4, vou abrir 3 ao win, um 10 do olhinho já. Eu vou jogar esses 10 do olhinho como se eu não tivesse com medo de perder, porque assim eu posso profitar bastante, ou eu posso me ferrar e perder igual aconteceu agora. Beleza? Perdi a primeira, e já vou já pra segunda jogada que se der. O vídeo acaba por aqui. Tomara que dê bom. Deu bom, deu bom, deu ótimo. Pegamos uma 570 de 20 dólares, cara. Ó, essa é a hora. Depostei 10 dólares, joguei super arriscado. Essa é a hora de eu pegar, tirar essa 570 e já sair no profit. Beleza? Mas essa é a hora que normalmente o pessoal pega, aposta, ripa e fala. Ah, o site é um lixo. Não, o site não é um lixo. Você que é ganancioso. Capa. Guys, um do olhinho. Vamos abrir aqui 3 no spec. Dá 2, vai. E vamos tentar aqui transformar esse um do olhinho aqui. Uns 10 pelo menos, a gente sai com 30 dólares, será? Vou tentar não arriscar aquela 570. Vai depender da nossa sorte. Que ainda não tá boa que a gente deu com um ventilador. Ou tá. Não, é. Praticamente. Vamos ver aqui. Mano, uma Nuclear Garden. É caro essa daqui? É caro essa daqui? Que isso, brother? Já temos 25 dólares, 24 dólares no inventário. E 26 centavos aqui, um sonho. Vamos abrir uma dessa daqui? O que a gente pega, será, velho? Será que a gente pega uma M4? Já pensou? Hum, deu ruim, mano. Uma Predator. 2 centavos, acho. 29 centavos. Que isso, cara? Não esperava. Essa daí eu não esperava. Serião. Queria uma M4, será que, mano? Uma 570. Outra 570 também, será? Uma Alp. Ah, agora veio 2 centavos. Certeza. Não, veio 1. Caralho, acabou comigo. Vamos abrir uma High 10. Mano, vem pra gente uma Wing Shot. Eita, chamei ela, veio, chamei ela, veio, chamei ela, veio, não veio. 1 centavo. Ai, deu ruim. 9 centavos, mano. 9 centavos. Vamos pro 9 centavos, tentar transformar em... 0. 0.5 centavos. 0.1 dólar, vai. 1 dólar. 1 pra 2. Vai. 0.9 centavos, 8%. Deu ruim, guys. E eu vou tentar transformar esses 3 dólares em... Nessa MP7 linda aqui. É arriscada, é arriscada, eu devia só tirar o Profit. Deveria tá arriscando aqui, não. Se der ruim, é, deu ruim. Mano, eu já tô no dobro do Profit. Com 5 dólares, com 10 dólares, eu tinha feito 25, arrisquei, perdi um pouquinho, 23 ali, né? Mas eu vou arriscar, não façam isso, não vendo o Profit. Se eu ripar, a culpa é totalmente minha, porque eu tô arriscando o Profit. Espero aprofitar mais ainda. Aí, bora lá. Isso é que todo mundo quer, mas nunca é bom fazer isso, arriscar o Profit. Eu já tava com uns 200% de Profit, cara. Tá, ó, pode ver. Mano, 1 venda, 1 clique, eu perdi 10 dólares. Ou não. É, perdi 4 dólares em 1 clique. Então, foi legal também. Mano, 8,35? Eu vou tentar ir nessa caixinha da Liker aqui. Eu tava com uma skin top, uma skin de 20 dólares, que vem bem mais cara sempre. E eu quis arriscar e vou acabar pegando 20 dólares ou menos em skins baratinhas, que não compensam. Esse é o problema de vender o Profit. Muitas vezes, você pode acabar pegando skins ruins. Se você tiver com uma skin cara, beleza. Se tiver com uma skin baratinha, aí tá, vende. Mas é aquilo por conta e risco, né, cara. Ó lá, perdi bastante, cara. Perdi bastante aqui por ganância. E eu vou tentar dropar de novo aqui uma dessa daqui, porque eu tô sentindo que vai vir um M4, hein, velho. Ou mal, porque eu tô sentindo que vai vir uma coisa nessa caixa aqui, velho. Eu ruim, vendi. Mais duas. Não tá vindo, não tá vindo. Mano, contratinho, velho. Na moral, quantos que eu tenho? 13 dólares. Guys, eu vou arriscar muito agora. Pode vir 3 dólares, eu fali. Pode vir 54, eu vou ficar rico. 13 dólares. E veio pra gente 20 dólares. Ó, recuperamos. Ainda recuperamos com uma skin bem legal. Essa eu não vou arriscar, não sou tão muito assim. De 10 fomos pra 20. Quase ripamos. Então já... E recuperamos, então já tá na hora de parar aí. Já risquei demais, risquei demais. Tem que sair na hora de parar. E é aquilo, saí com o Profit. Opa, ó lá. Ainda ganhamos uma P250 em guixote na caixa de 10 centavos, 2 dólares. Eu devia sair com ela também, porque é um Profit de 25 vezes. Só que, mano, eu vou vender porque eu sou retardado. E vou abrir uma Fener, porque vai que a gente pega uma Kassimov, uma Phase 7, 7, 15 e Harned aí. Alguma coisa do tipo. Nem ferrando que a gente pegou uma Cyrix, velho. Quantos que é essa Cyrix, velho? Quantos? E, manos, 8,69, 12 centavos, velho. 12 centavos, na moral. 12 centavos. Vamos abrir aqui uma... Uma... Uma safe house, velho. A gente pega uma M4, é God, hein. Uma Famas. Não sei. Nossa, deve valer um centavo esse troço aí. E nem cor. Nove centavos? Dez? Um centavo. Beleza, guys. Estamos saindo, então, aqui do site com 29, 30 dólares de 10,30. Lembrando, se você depositar aí 7 dólares, mais ou menos aí, com 6 dólares um pouquinho, com os 35% de bônus do amigo, mais 15% de bônus do Nick, você já ganha aí 10 dólares, já teria o que eu teria. Então, eu comecei, então, já sairia no Profit de 50%, mais o desconto 35% das caixas. E ainda, você ganha as 15 de brinde bem top aí. Quanto mais você depositar, mais você ganha o brinde, né? Você escolhe no formulário, é coisa que você quer. É isso, então. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. E fui! Tamo junto. Um abraço a todos. E aí E aí